Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. Muitas pessoas pediram aqui no canal para que eu fizesse sapatinhos para meninos. Lembrando que aqui no canal eu tenho vários outros modelos que também podem ser utilizados para meninos. É só mudar a cor se desejarem e colocar outro enfeite. Fica a critério de vocês, mas todos os outros modelos aqui do canal também podem ser utilizados para meninos. Esse tamanho vai servir para recém-nascido até um mês mais ou menos de idade, mas tem como aumentar. Aqui no vídeo nós vamos utilizar essa lã. É uma lã para bebê da círculo. Também vamos utilizar uma agulha de crochê número 2,5 milímetros. Vou deixar durante o vídeo o tamanho em centímetros para que vocês possam seguir com outra lã ou outro tipo de fio. Eu espero que vocês já estejam gostando do nosso vídeo. Se estão gostando deixem o gostei de vocês. Se inscrevam também aqui no canal e ativem o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo aqui um cordão de correntinhas com um total de 19 correntinhas. Então vamos fazer aqui todas as 19 correntinhas e eu já volto. Depois de fazer as 19 correntinhas, nós vamos começar a trabalhar na segunda. colocamos aqui a agulha e vamos fazer ponto baixo. Na próxima correntinha fazemos ponto baixo novamente. Nós vamos caminhar por cima de todas essas correntinhas fazendo sempre ponto baixo até o final da linha. Vamos ficar aqui com 18 pontos baixos no final da linha. eu fiz aqui os 18 pontos baixos da linha. Agora nós vamos subir uma corrente, virar o trabalho e aqui nós vamos continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos de base. Essa corrente que nós fizemos aqui de subida já serve como no primeiro ponto baixo da linha. Aqui vamos continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da linha e sempre vamos ficar aqui com 18 pontos baixos. Eu terminei a minha segunda linha. Nós vamos dessa mesma forma continuar fazendo pontos baixos em todos os pontos de base durante nove linhas. Sempre vamos fazer uma correntinha de subida, depois virar o trabalho e aqui no segundo ponto baixo nós colocamos a agulha e fazemos ponto baixo. Dessa forma vamos fazer por nove linhas. Vamos ficar com aproximadamente 4,5 cm de linhas. eu vou fazer e já volto. Eu fiz aqui então as nove linhas ficando com aproximadamente 4,5 cm de altura e um comprimento aqui embaixo de aproximadamente 8 cm. Agora nós vamos fazer uma correntinha de subida, virar o trabalho. Essa correntinha de uma correntinha de subida já serve como primeiro ponto baixo da linha e nós vamos precisar ficar aqui com 11 pontos baixos no início da nossa linha. Então aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos dessa forma. Agora nós não vamos trabalhar esses 7 pontos que nós deixamos aqui do lado. Fazemos uma correntinha de subida, viramos o trabalho, vamos lá no segundo ponto e e fazemos ponto baixo. Essa linha toda vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto de base. Ficando novamente com 11 pontos. O último ponto nós sempre fazemos em cima dessa correntinha que nós fizemos de subida. subida na linha na linha de baixo. Então dessa forma aqui nós vamos continuar fazendo sempre uma correntinha de subida. Viramos o trabalho. Vamos no próximo e fazemos ponto baixo. Dessa forma nós vamos fazer então sempre com 11 pontos baixos por 17 linhas com apenas 11 pontos aqui de base. Vamos ficar com a aproximadamente 8 centímetros de altura nessa segunda parte do nosso trabalho com 17 linhas. Eu vou fazer todas as minhas e já volto. Fiz aqui então a segunda parte do nosso trabalho ficando dessa forma aqui. As 17 linhas. Agora nós vamos precisar aumentar os pontos para ficar com os dois lados iguais. igual nós temos aqui embaixo. Para aumentar esses pontos nós precisamos ficar aqui com a mesma quantidade de pontos que nós iniciamos aqui as nossas linhas. Então aqui nós fizemos 19 correntinhas. Aqui nós temos 11 pontos. Vamos fazer correntinhas até ficarmos com 19. Então aqui já temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porque nós vamos começar a trabalhar na segunda correntinha. Então fazemos 19 para podermos ficar com 18 pontos depois. Então esse primeiro ponto é apenas de subida. Vamos aqui no segundo e fazemos ponto baixo. vou virar aqui o trabalho para ficar mais fácil. Então vamos sempre trabalhar em cima de todas as correntinhas ponto baixo. chegando aqui nós já temos os pontos baixos. Então fiz a minha última correntinha aqui. Agora nós vamos fazer em cima do ponto baixo. Então vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da linha. segunda carreira. Agora nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos que nós fizemos aqui embaixo. Então aqui nós fizemos um número de nove carreiras. Então aqui nós já temos uma. Vamos fazer mais oito carreiras aqui em cima. Sempre fazendo uma correntinha de subida. virando o trabalho e começando a trabalhar aqui no segundo ponto. Dessa forma vamos fazendo por toda a linha. Inclusive aqui em cima desses pontos que nós fizemos a mais. então vamos fazer dessa forma. Quando chegarmos aqui o último ponto nós fazemos em cima dessa correntinha que nós temos aqui. Então vou fazer as nove carreiras e já volto. Fiz aqui então a terceira parte do nosso trabalho ficando dessa forma aqui então o desenho. Eu cortei o meu fio e coloquei aqui uma agulha de costura. Vou passar por dentro desse último ponto. Vamos dobrar do lado avesso. Pode escolher um lado que fique melhor para vocês. E aqui nós vamos começar a nossa costura. Vou passar aqui para o outro lado. Vamos trabalhar aqui um ponto de cada lado para que a costura não fique tão grossa. vocês podem fazer da forma que ficar melhor para vocês. Eu vou fazer dessa forma aqui até sobrar aproximadamente 2 a 3 centímetros aqui. Então nós vamos fazer a nossa costura até aqui mais ou menos. Quando chegarmos aqui eu volto com vocês para nós fazermos juntos essa outra parte. Chegando aqui então nós vamos passar a nossa agulha entre os pontos fazendo um zigue-zague até chegar aqui do outro lado. Agora nós vamos puxar o fio e deixar essa parte bem presa. Podemos fazer alguns pontos aqui. fazer um nó e depois esconder o fio e cortá-lo. Agora depois de finalizar essa parte da sola do sapatinho nós vamos virar o trabalho e agora aqui vamos costurar essa parte que é a parte de trás do pé da criança. Então nós colocamos aqui a agulha sempre pegando um ponto de cada lado. Vamos deixar um espaço para finalizar depois e vamos continuar aqui fazendo dessa forma a nossa costura até chegar aqui. Quando chegarmos aqui podemos fazer um nó, esconder o fio e cortá-lo. e eu já volto com vocês para fazermos juntos essa outra parte. Depois de finalizar a costura aqui de trás nós vamos agora fazer o molde aqui na frente do nosso sapatinho. Então aqui eu vou passar a minha agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos até chegar aqui desse outro lado na mesma altura que nós começamos aqui a costura. Vou fazer até aqui e já volto. Depois de passar aqui em volta de todos esses pontos ficamos com essas duas pontas de fio. nós vamos fazer dois nós puxando bem aqui essa parte. Então nós vamos fechar aqui na frente do nosso sapatinho. Eu vou fazer mais um nó. Depois podemos esconder o fio e cortá-lo. agora podemos virar do lado direito a peça, adaptar ao pé da criança e enfeitar também como nós desejarmos. Eu vou dobrar aqui essa parte e aqui podemos fazer o enfeite. E aqui está o nosso sapatinho finalizado. Eu dobrei aqui os dois lados dessa forma e coloquei um ponto aqui em cima que eu já tinha pronto. Mas se vocês quiserem colocar qualquer outro enfeite aqui em cima também pode. Vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal e ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.